A melhor mãe do mundo. Quem é a melhor mãe do mundo? Se você é mãe, é você. Isso. Se você é mãe, é você. Você vai fazer essa simpatia. Por favor. Porque você é especial. Então, eu vou te dar o exemplo. Como é que você vai fazer a simpatia da melhor mãe do mundo? Tudo que é você. Você vai falar assim. Eu sou a melhor mãe do mundo. Eu sou especial. Eu dei o meu melhor. Era o que eu sabia dar. Eu não tenho culpas. Eu não tenho culpas. Eu dei o meu melhor. Mas também eu não espero nada. Porque, na verdade, meus filhos são meus irmãos. Em evolução. Eu não tenho que cobrar nada deles. Eu desempenhei o papel de mãe. Mas somos irmãos em evolução. E, ó, não fala mal dos seus filhos, não, viu? Te dê presente ou não dê. Não fale mal. Porque a árvore não deve falar mal dos seus frutos. Mas fique esperta. Fique esperta. Você vai te regar de amor. Então, veja bem. Eu já estou me regando. Hoje, segunda-feira. Gente bilionária, né? Mais do que rica, né? É bilionária. Mais do que rica. É compreensão. É entendimento. É você poder materializar o que você quer na hora certa, na quantidade exata. Sem ter que preocupar em acumular. Sem ter que preocupar com o dia da manhã. Então, eu me sinto bilionária. Mais do que rica, né? Então, gente, assim, vai no shopping numa bruta segunda-feira. Uau! Ai, a gente é atendida igual a rainha, uma princesa. Ai, que beleza, né? Então, aí fui lá no Cacau Show comprar essas rosas com chocolate pra mim. Meu filho que tá no mundo espiritual. Vai, mamãe. Compre os chocolates que você tanto ama. Comprei esse cartão aqui. A mãe mais maravilhosa do mundo. Que sou eu mesma, né? Entendeu? Ai, comprei esse óculos lindo pra mim, da cor dos meus olhos. E esses outros chocolates alpino. E esses outros chocolates da Cacau Show. E essas meias que sempre é bem-vinda. E mandei embrulhar pra presente, lógico, né? Não vai falar assim, né? Pra mim mesmo. Pode ser de qualquer jeito. Não! Presente. Uau! Então, por favor, dê pra você presente Dia das Mães. Mas você mesmo vai comprar, tá? O que vier depois é lucro. Feliz Dia das Mães! Viva nós! Obrigada, viu? Por você curtir, compartilhar e se inscrever. E aí, eu vou te ver se inscrever. E aí, eu vou te ver se inscrever.